Olá pessoal, conforme prometi, eu vou falar sobre a novíssima ciclovia da Avenida Aricanduva. Tão logo ela começou a ser instalada, começaram a pintar as faixas, vieram uma série de comentários criticando, falando mal da ciclovia e pedindo para que eu detonasse com essa infraestrutura. E antes de fazer qualquer julgamento, eu, Renata Falzoni, que sou jornalista e apoio toda e qualquer política pública que constrói ciclovias, antes de detonar a ciclovia, nós fomos averiguar. E aí eu pedi para o Felipe Claros, que é um grande colega nosso, para não só filmar, mas medir a ciclofaixa. Está aí algumas imagens do que ele fez. Essa é uma infraestrutura cicloviária muito importante, porque ela conecta as duas principais ciclovias da Zona Leste, a Radial Leste e a Avenida Sapopembe e a Mel. Para quem já pedalava pela Aricanduva, sabe que ter essa ciclofaixa aqui dá uma impressão de segurança bem maior do que quando a gente pedalava lá, na faixa do ônibus, compartilhando com os veículos motorizados. O que nós rapidamente concluímos? A Avenida Aricanduva é larga, de alta velocidade, e a pista para os automóveis é larga o suficiente para convidá-los a acelerar. Nesse trecho, a ciclofaixa foi implantada onde os carros correm mais, dificultando o acesso aos lotes e as vias perpendiculares. Também dificulta a integração modal com os ônibus que circulam pela avenida. E o espaço que foi dedicado para essa novíssima ciclovia super necessária e que vem com aplausos da comunidade que pedala como meio de transporte, estava realmente muito fina e inconfortável para quem pedala. Nesse trecho, se a gente considerar a sarjeta, são 41 centímetros de ciclofaixa. Alta velocidade, pouco espaço para ciclista, é um convite para você não usar infraestrutura, porque você não se sente confortável, você não se sente segura. A ciclovia, ela conta a sarjeta como espaço útil e na largura máxima não tem mais do que um metro. E se você for contar a faixa que ainda vai às estações, talvez lá você chegue a um metro e vinte. Além da largura insuficiente, a gente tem também alguns trechos em que a sarjeta está comprometida, como nesse caso. E o padrão desejável é, em ciclovia de uma pista única, você ter um metro e meio livre, preferencialmente sem contar a sarjeta. E se você tiver uma bidirecional, pelo menos dois metros e meio. Só um detalhe, a ciclovia da avenida Faria Lima, que é a mais movimentada aqui da capital paulista, ela em nenhum momento tem dois metros e meio livres. Portanto, a gente já percebe que é uma ciclovia que alta demanda e que não tem a largura suficiente para ser considerada uma ciclovia dentro do padrão. Tudo bem, o que nós queremos é espaço seguro para pedalar. Voltando à avenida de Canduva, a gente percebe outras questões que devem ser melhoradas, como as conversões à esquerda. Normalmente, os motoristas viram à esquerda, à direita, e não estão nem aí com o pedestre ciclista, porque a prioridade é dar fluxo aos motorizados. E aí a gente vê uma situação muito bem descrita pelo Felipe Claros. Há também diversos cruzamentos movimentados como esse que a gente está vendo, que sem semaforização específica para o ciclista, a gente vai ter que contar com o bom senso do motorista, que muitas vezes não vem acompanhado. Aqui, além de não ter semáforo, a ciclofaixa te leva para uma guia alta. Estou obrigado a usar a calçada. As grades que drenam a água para o rio estão sendo substituídas por placas de concreto como essa, que possibilitam que as rodas da bicicleta passem sem grandes problemas. Algumas partes da sarjeta também estão sendo refeitas, mas é importante que isso seja replicado em toda a extensão da infraestrutura, visto que há irregularidades, como degraus, buracos e diversas outras, principalmente na transição entre a sarjeta e o asfalto. Antes de detonar com a estrutura da Avenida Aricanduva, nós aqui estamos apoiando toda e qualquer política pública que implemente novas ciclovias e que a gente vai lá e faz pressão para que elas sejam melhoradas. Depois disso, nós tivemos uma reunião na CTB, Câmara Temática da Bicicleta, e foi claro, colocada essa questão, agradeço respostas em relação à largura da ciclovia de uma avenida de altíssima velocidade como Aricanduva. Meu nome é Dalton Gai, eu sou gerente de planejamento aqui da CT. Eu estive pela Aricanduva, filmei Aricanduva totalmente hoje, estou revisando o projeto da Aricanduva e ela vai ficar com a largura que está sendo solicitada. Nós estamos realmente estudando uma solução para que essa largura da ciclofaixa chegue a 1,5m como se está propondo aí. É possível, sim, chegar a essa largura, dar uma resposta positiva à câmera temática. Vamos atender a solicitação. Ficou combinado que essa ciclovia será revista, eventualmente ela será alargada. E o prazo não foi estipulado. E nós entendemos que será até dezembro. E tem mais. E aqui, essa ciclofaixa termina, a cerca de 800m da tão importante ciclovia da Radial Leste. Daqui, do final da ciclofaixa Aricanduva até a Radial, a gente continua exposto na faixa do ônibus. Por muito pouco, ela não chega até a ciclovia da Radial Leste. Portanto, está aí o comentário a respeito da Avenida Aricanduva. É uma infraestrutura cicloviária necessária, ela conecta a região do monotrilho com a ciclovia da Radial Leste. Ela foi uma surpresa porque não estava contemplada no plano cicloviário original. Ela é super necessária. Nós, ciclistas, a queremos e também a queremos mais larga com o devido acalmamento do trânsito da Avenida Aricanduva. Portanto, ciclista que anda de bicicleta em São Paulo apoia, sim, toda e qualquer ciclovia. E realmente faz pressão para que elas sejam feitas de forma condizente com a segurança e conforto para todos na cidade. Valeu? Muito obrigada.